Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 16 de fevereiro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, quinta-feira 16 de fevereiro de 2023. No final da festa, todos comentam sobre a performance de Safira. Rebeca conta pra Helena sobre a apresentação da banda Manuela e seus amigos. Helena fica surpresa, pois não foi avisada, e decide ir ao vilarejo para resolver isso. Mary acha que Joaquim roubou casas, após vê-lo mancar. No vilarejo, Isabela decide que tentar conseguir a cantar, assim como Manuela. Fiorina ainda está preocupada, pois o dinheiro não é suficiente, para pagar as contas da sorveteria. Flávia vai até a igreja, e se confessa com tio, que é o padre. Ela revela que está apaixonada por um evangélico. Mary vê o seu R com jaquetas e acha que são roubadas.